Aí ó meu, que acho que é 040 né, Cristalina que liga Catalão aí, agora é 5 e meia da manhã, nem o caminhãozinho rodando hein, já pararam em Cristalina, já pararam em Lusiânia e os caras não estão rodando. Olha, hoje dia 18 de novembro, agora 5 e 30 da manhã, positivo, bora que bora. Aí pessoal, já estamos parando aqui a Fernão Dias, aí o pessoal lá por baixo já está parado também né, já está tudo parado aí, vamos parar. Aí Xandinho, é pra você Xandinho, Fernão Dias aqui no Pantilhão de Ubaço pessoal, bora pessoal, tudo parado aqui, bora. Brasil acima de tudo gente, bora. Campo Morão, 18 de novembro, 2022, manifestação já aqui está em peso, fila já está enorme. No Parque da Coamo, sentido Campo Morão, Lusiânia. Pessoal todos unidos aí pelo Brasil melhor, é isso aí. Pessoal aqui está pesando 18 de novembro, 2022, fechou meio-dia. Pessoal aqui, concluído. Aê-hô! 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 Sem previsão pra abrir, em! Aê-hô! 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 Legenda Adriana Zanotto